E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Miguel de Paraíso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha última paródia. Mas o vídeo de hoje é um vídeo um bocadinho diferente porque eu trago uma amiga chamada Rita. Ela ainda não sabe o que vamos fazer, mas pronto, eu já lhe vou explicar. E agora vocês devem estar a perguntar, mas porquê que a Rita está aqui? Porquê que eu trago uma rapariga que nem é youtuber ao canal e pronto, e está a fazer estas fotos? Basicamente, nós hoje, não, antes começámos a falar, queres falar alguma coisa? Tipo, olá mãe, olá pai, olá amigos, olá gata, olá, ah tu és uma gata? Ok, basicamente a Rita é a minha amiga do Instagram e aceitou o meu convite para fazermos um piadas secas strip. Eu acho que nunca ninguém fez isto em Portugal. Basicamente aquilo que nós vamos fazer é que cada um vai dizer piadas secas e a pessoa que se rir vai começar a despir coisas, pronto, roupa. O objetivo é ficarmos nus. O link do Instagram dela vai estar aqui debaixo se vocês quiserem ir ao Instagram dela a meter os likes todos. Claro, vou-te dar likes, vou-te dar seguidores. Isso é, pronto, é isso. E basicamente vai ser isso, agora vamos jogar ao piadas secas strip. Ou seja, ok, ok, está bem, parece uma charlida. Estamos sozinhos em casa e pronto, é isso, desculpa mãe. Bora lá. Vai começar o piadas secas strip e vou-te a perguntar a Rita, tu estás preparada? Ok, tem as tatuagens muito bonitas. Mostra lá as suas tatuagens. Ok, tu vais sair desta casa no... Mas tem aqui uma, eles vão ver mais à frente. Ah é? É? Pessoal, acabaram de ouvir o que ela está a dizer? Então vai, não desistas a mãe, está bem? Bora começar. Pessoal, eu fui-vos com o chapéu porque também conta com uma adereza, estão a ver? Já. E ela apenas acho que está só com esse vestido por baixo, por isso... Continuem a ver o vídeo. Pera, 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 já estou a rir, pera. Já, já estás a rir? Pessoal, estão a ver, vai ser muito fácil. Fica séria, senão vai... O que é que diz uma parede à outra? Não sei. Encontramos-nos no canto. Ela riu-se, ela riu-se, ela riu-se, ela riu-se! Primeira peça, tens de tirar a vó. Estou aqui à espera já. Ela riu-se, pessoal. Ih, fraquinha! Queres ajuda para tirar o tênis? Acho que eu não trouxe mesmo mais nada. Mais nada, rapaz. Que chatice. Pronto, pessoal, está tirado o primeiro tênis. E agora eu vou ficar sério. Eu não vou rir. Prometa, eu não vou rir, não vou rir. O que é que um nerd diz quando toma uma vacina? Não sei. As definições do seu vírus foram atualizadas. Desculpa, teve piada. Não, não teve piada. Qual é o chocolate feito de gatos? É o Kit Kat. Ela riu-se, ela riu-se, ela riu-se, ela riu-se, ela riu-se. Mais uma peça de roupa. E pronto, ela já está sem tênis. Depois meias já não existem. Próximo, vai, estou agora. Mas uma piada, é sério. Eu me ri, pai. Eu quero me despir, estou com calor. Como é que o Simba perdeu a virgindade? Não sei. Foi lá o Timon e Pumba. Riu-se um bocadinho. Já se está a rir, ainda nem disse a piada. Tira já, queres tirar já. Qual é o culmo do desrespeito? Não faço ideia. Abrir um continente nos Açores. Ah, está horrível. Tira fiada, não te rires. Onde vão duas cobras tomar um copo num fim de um dia de trabalho. Eu não sei. Ao Snake Bar. Já, já, essa teve, essa teve. E pronto, pessoal. A primeira coisa que eu vou tirar vai ser este lindo chapéu. Qual é a principal infração das vacas? Apanhar multas. Essa era. Por que é que os elefantes não pegam fogo? Por quê? Porque já são cinza. Tem piada também. Tira, tira. Vou tirar mais uma. E pronto, estou assim. Com minha camisola. Estás com o vestido só. Estou muito pouco vestida. E estou cheia, cheia. Então olha, vais se rir agora. Estás preparada? Essa é a mesma melhor que eu tenho. Qual é o supermercado dos anões? É o mini preso. Ah, como é que tu sabes esta? Não! Não! Como é que tu sabes esta? Ah, eu não sou a mãe que ninguém sabia. Por que é que os elefantes treinam futebol na piscina? Não sei. Para poderem treinar lanches em profundidade. Toma foi a boa Não Como é que se chama A foto de alguém a comer chocolate Chocapique O que é que um esqueleto Diz ao outro Não sei Ouviste isto E o outro disse Osso Eu só me ri Por causa da maneira como tu disseste Osso Vai ficar com calor agora Porquê que as grávidas Não podem ir ao espaço Por causa da força da gravidade Não Não Fui eu que evite esta piada Como é que tu já sabes Ah peraí Apá te rondas que não estás a tirar nada Já Ela só tem isso Tipo Para não vais ver Eu acho que esta também é boa Eu acho que esta também é boa Porque é que o Jesus Cristo Nunca Ganhou O Totoloto Porque só teve direito a uma cruz Ela riu-se Ela riu-se Ela riu-se Ela riu-se E vai tirar o vestido agora Quais são os apelidos mais frequentes de um taxista Não sei Passos Dias A guiar Lá lá Tinha fiada Essa tem a fiada Essa tem a fiada Só isso e há sempre Qual é o cúmulo do egoísmo Não digo Ela riu-se Não percebi Qual é o cúmulo do egoísmo Não digo Não mas não Isso para mim foi Isso para mim foi Tu riu-se Pessoal Estão a ver o que eu disse dela Eu disse a piada Não digo Que é o cúmulo do egoísmo Ela riu-se Não percebi Não, não Tens de tirar Tens de tirar Desculpa Tens de tirar Tens de tirar Porquê que os polícias Não gostam de sabão Gostam de detergente 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 Vá É a tua hora Tirar Consegues apertar Tipo Apressar isto Há aqueles que eu tiro Não, não Porque esta saia boa É difícil de tirar Que nome Se dá Ao António Quando ele anda de autocarro Tony Carrera Ela riu-se Ela riu-se O quê? Meia Porquê que um pombo Não bate nos outros animais Não sei Porque ele tem pena Não é essa Agora Dê Porra Ela já nem olha Ela já nem olha Ela já nem olha Ai já Porquê que ninguém se perde na polória Porque há muitas polacas Porque há muitas polacas Ai Ai Ela riu-se Ela riu-se Ela não é Tu rias-se Tu rias-se Rita Tu rias-se agora Ela não é Ela não é Música Legenda Adriana Zanotto